A pandemia impactou vários setores da nossa sociedade. Nós temos uma preocupação muito grande, que é o crescente número de novo de pessoas hospitalizadas. E quando a gente pensa em hospitalização, a gente pensa também nos recursos que nós temos. Hoje, a preocupação maior é em relação às pessoas que necessitam de sangue. Por que isso acontece? Com a questão da pandemia, houve uma diminuição dos doadores. Os doadores que costumavam ir até os centros para fazer sua doação, deixaram de fazê-lo. Isso já é uma preocupação, porque anteriormente o número já era pequeno. Nós, mulheres, somos um grupo que menos se disponibiliza para doação de sangue. Precisamos repensar isso. E hoje, a TV Ararim, com a sua equipe, veio até a Faculdade de Medicina de Araripina para conversar com o Ícaro Bandeira, porque vai haver uma mobilização em relação ao assunto de sangue e a gente vai saber tudo o que está acontecendo. Olá, Ícaro. Bom dia. Me conta, como é que vai ser essa mobilização? Bom, a mobilização, Mária, ela vai ser feita no sábado, das 12 horas da tarde, às 17 horas da tarde. E ela vai ter o principal intuito de educar a população a respeito dessa temática e de trazer temas pertinentes relacionados à doação de sangue. Então, vão ser várias temáticas que vão ser abordadas. E essas temáticas, elas vão ter o intuito de passar um conhecimento para a população para que eles possam ficar orientados a respeito disso. E aí, por meio desse conhecimento adquirido, eles puderem passar para outras pessoas, divulgarem para familiares a respeito das doações. Porque uma coisa que se sabe é que nós temos muitos mitos relacionados a isso. Então, uma das propostas desse evento é quebrar esses mitos. Então, vai ser um evento que vai contar com três profissionais extremamente relevantes para a região, que é o doutor Alexandre Laje, muito conhecido aqui na região de Araripina, na região do Araripa, com a Sara Moura Nussar, enfermeira altamente competente, e com a assistente social do EMOC de Oricuri, Nayane, uma pessoa também extremamente competente e atenciosa relacionada às campanhas de doação de sangue. Então, eu faço aqui uma apresentação breve a respeito disso e trago também a relevância junto com o que você trouxe agora, que foi até um dos motivos que motivaram a gente a proporcionar esse evento. Muito bem. E principalmente porque a gente sabe que com essa questão do distanciamento, as pessoas deixaram de doar e agora, novamente, a gente tendo outras ondas de virose e até mesmo de Covid, as pessoas ainda têm o receio de sair de casa para fazer a doação. Principalmente porque a doação aqui na nossa região, ela é concentrada hoje na cidade de Oricuri. Então, existe também essa questão do deslocamento até a cidade de Oricuri, mas isso é feito com toda uma assistência, né? E as pessoas precisam saber disso. A gente já conversou, inclusive, na TV Ararim, que a gente já conversou com a Nayane, ela já expôs como é que é feito esse translado, como é que é feito o atendimento lá, como é que as pessoas são recepcionadas. Mas é sempre muito bom trazer movimentos como esse, como essa primeira mobilização, para que todos os mitos, eles sejam, vamos dizer assim, quebrados, né? É muito importante que isso seja feito, porque vai incentivar outras pessoas a realizarem esse gesto tão humano e cidadão que deve ser feito por todos nós. E é uma das nossas temáticas, né? Vão ser seis temas que serão abordados. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre esses mitos, né? E desmistificar lá no dia como é a proposta e aprender um pouco mais, porque conhecimento é demais e nem é problema. Ele é muito benéfico para você e para a sua vida. Tanto faz você ser profissional da saúde, você ser estudante, você ser um cidadão, você pode estar participando do nosso evento. Ele não tem um público específico. Então, devido a isso, a linguagem vai ser mais fácil de trabalhar, não tem uma linguagem técnica, então você vai conseguir sair de lá com algum conhecimento. E isso vai ser importante para você, porque você pode utilizar isso para a sua própria vida e também para ajudar outras pessoas a doarem sangue. Porque um dos motivos que nos fizeram realizar isso foi devido ao EMOP de Oricuri, ele apresentar baixos níveis de bancos sanguíneos no cenário pós-pandêmico, né? E também no meio da pandemia não houve mais doações, porque teve todo aquele medo relacionado à Covid e gerou muita preocupação em muitas famílias e acabou reduzindo ainda mais as doações. E aí se atrelou muito para o mês União Vermelho, que é um mês referente à companhia de doação de sangue. E aí tudo isso se encaixa em um perfeito contexto que a gente pode realizar isso e quer passar esse conhecimento para a população civil, para a população trabalhadora no geral. Eu vi que existem inscrições para se participar desse evento. Eu queria que você falasse sobre a questão das inscrições e também o número de participantes que vão estar nesse momento. As inscrições você vai poder realizar no Instagram do Centro Acadêmico de Medicina da FAPE, que o arroba deles é arroba camedfap. Lá você vai ter um link na descrição do Instagram e esse link vai lhe direcionar para a plataforma. Então você pode clicar no link e você vai cair direto no site para fazer a inscrição. E aí você vai preencher alguns dados básicos como o seu nome, o seu e-mail e a sua formação. E é opcional você colocar o nome. O evento teve o seu prazo de inscrição estendido. Antes era até o dia 6 do 5 e agora está sendo até o dia 10 do 6. E ele vai contar com vagas limitadas. Então serão apenas 100 vagas para os participantes que querem vir prestigiar esse evento. E aí para aqueles que vieram prestigiar o evento e puderem realizar duas assinaturas de presença, porque a gente vai ter a verificação de duas vezes da presença, vai ser dada uma certificação de 5 horas para quem quiser participar do evento. Quem estiver presente, quem acompanhar o evento até o final. Muito bom. Então além de eu adquirir conhecimento, se for da área de saúde, também vou ter a minha certificação. Então esse é o momento que a gente precisa participar. E é claro, as pessoas que vão estar nesse evento serão depois de multiplicadoras do conhecimento adquirido. E a gente precisa disso, fortalecer as informações positivas a respeito da doação de sangue para que a gente também possa ter um número maior de doadores. Icaro, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade que a TV Arari está dando à nossa faculdade, dando a oportunidade de expressarmos um pouco a nossa identidade e um pouco do que nós iremos fazer pela região. Uma faculdade que ela promete muitos benefícios para a região e atrelado com um grupo de estudantes que tem vontade de fazer mudanças. Então é extremamente gratificante ter essa cobertura de vocês aqui, porque nos motiva a ter uma boa formação, a desenvolver um bom trabalho para que possamos entregar tudo aquilo para uma região que ela necessita e que é preciso. É o nosso dever como futuros médicos, futuros agentes da saúde, promoverem uma boa qualidade de vida, promoverem um bom serviço para todos vocês, cidadãos da região do Arari. Muito bem. Então, salve vidas, dois sangue.